Legal o motor Ele é legal que ele tem até um farol sobrando Ele tem 3, isso aí se faz a 1 Olha que bonitinho, o Tatra Deixa eu mostrar pra vocês essa foto Olha lá, tem um narizinho É, o Fabrício, parece um motor margírios Conversa isso aí do Boxer 1600 comandinho e 1100 bem regulado É, mais ou menos, tem umas coisinhas Busque Tamar dá 180 km por hora É Bonitinho, né, o narizinho dele Ah, dá, 180 de calorias Você é muito cético, sabia? Ué Se a ladeira for grande Se o cara for leve Se a mulher estiver dirigindo Se o cara for leve e o carro for grande Dá 180 sim Dá sempre 20 Sempre 20 Mas esse motor de Fusca diesel eu queria ver de perto Na moralzira E pior que tem uma reportagem aqui, ó Falando sobre ele O primeiro Volkswagen a diesel no mundo Queria Acreditem em existir Queria não Ixi, com voz de louco Também gostaria de te contar Que o Metal Machine Garage Não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop 180, 90 Filmes, música Quadros divertidos Podcasts, lives Quadros reflexivos Rádio retro Online 24 horas Integração com os membros Se inscreva e torne-se membro Faça parte do esquadrão E aí